Nos últimos três meses foram entregues 20 obras em rodovias federais. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, mesmo em meio à pandemia, a meta é integrar o país e melhorar os serviços oferecidos à população. Um dos trechos prontos fica no Pará e faz parte da Transamazônica, terceira maior rodovia do país. A pavimentação é esperada há mais de 40 anos por quem passa por lá. O trecho de 32 quilômetros que liga o município de Itupiranga a novo repartimento no Pará foi entregue no último fim de semana. Outros 90 quilômetros já estão prontos. De acordo com o DENIT, até novembro deve ser concluída a pavimentação dos últimos 12 quilômetros desse trecho da rodovia Transamazônica, considerada uma das mais importantes do país. Ela tem hoje já implantado 4.200 quilômetros, iniciando em João Pessoa, na Paraíba, atravessando a região nordeste, a região norte, chegando até o município de Lábrea, no Amazonas. Ela tem uma importância socioeconômica impressionante, trabalhando ali com a logística e também atendendo a parte social do nosso país. De março a maio deste ano, durante a pandemia, foram entregues 20 obras de construção e manutenção nas rodovias federais em vários estados. Na BR-116, no Rio Grande do Sul, por exemplo, foram 22 quilômetros de pista duplicada entre Guaíba e Pelotas. Em Roraima, mais de 43 quilômetros na BR-432 foram pavimentados. E na BR-367, em Minas Gerais, foi feito o reforço e alargamento da ponte sobre o rio Araçuí. Pelo Twitter, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, destacou que as obras seguem em todas as regiões e que a missão é integrar o país. Para Aldacir, que vive nas rodovias, as obras significam mais segurança. As melhorias que foram feitas, elas nos ajudam no custo, custo-benefício, custo do caminhão, manutenção, você ter uma viagem mais tranquila, com mais segurança, menos estressante. São pontos essenciais para o fluxo de carga de caminhão.